Trazendo mais um vídeo aqui para vocês, onde hoje eu vou estar mostrando a rotina de domingo do Lindomar Ele sempre vai mostrar o que fez durante a semana e peço a vocês que acompanhem aí, começando por a ração dos peixes E vai estar mostrando o sítio, o serviço que ele faz, os canteiros, preparação, as plantas como estão É isso que ele faz todos os dias e peço a você que está chegando aqui, que não esqueça de deixar o seu joinha Para vir fortalecer o nosso trabalho, mostrar para o Youtube que o nosso trabalho é bom, que ele possa estar recomendando E não esqueça também de se inscrever pessoal, para nos ajudar a engajar o nosso trabalho e crescer cada dia mais Então vamos sair para o vídeo Eu já botei aqui para começar a molhar Molhando só para dar uma refrescada, aí eu cobri Ó, eu cobri Jogando as folhas E deixar o baltinho ali Aqui é onde tem algumas batatas Batatas, né? Sim Aí que é assim que fica verde, você planta ali de casa ali, aí fica aquela cobertura verde Aí a cobertura verde em cima desse material aqui fica bom, ó, aqui já está adensado de fora a fora Olha mais, a bacto bonona aqui Tá coberta só quando chegar o inverno aqui, molhar ele vai não tem mais, eu cubri mais aqui não, só no jeito Vamos na massa e mais outro castanho ali, para o lado de casa ali, para o lado de casa ali. tudo é banana maçã esse aqui é da prata esse bem aqui é banana banana coruda banana coruda aqui para baixo o que predomina é banana esse aqui eu botei duas carreiras de goiaba tem muita goiaba por aqui eu não tinha visto aqui eu tenho botado um pé de goiaba e um pé de aca só que ele é o mesmo extrato aí eu botei de um metro um para o outro só para ver o que sai e aqui fica melhor aqui tem um pé de goiaba e já vai botar no próximo ano ele vai botar está bem bonito está bem desenvolvido não é todos alguns mas assim aí desse jeito aqui botar tem uma mãozinha aqui então só nessa fileira aqui tem vários pés de goiaba então tem esse aqui aí tem alguns cajuns não lembrava que tinha essa plantação não não por isso que eu estava dizendo que era pouco para mim que eu lembrava dos pés de goiaba só dali não não mas ele lá não não ah pois vai ficar uma plantação boa aqui aqui logo olha embaixo não toca meio mão de goiaba aí é deixando ele aqui olha aí estou mantendo por rápido aqui muita goiaba vou botar umas das pessoas botar mais para baixo um pouquinho para molhar bem eles que eles ainda estão olha tem muitas eu vou bastante aqui eu botei a cada dois metros e um pés de goiaba aham não me lembrava o que é melhor aqui adensado se você não pôr tem um xixi com mais para trás e aquele xixi vai para frente vai é para ficar no xixi é que é o pezinho de limão que voltou né normal voltou agora eu vou fazer boto para o velho velho de novo porque é tá tendo muita eu vou fazer uma eu vou fazer uma uma caldozinha hum é uns 100 ml ou 150 ml de óleo óleo mesmo cozinha de cozinha uns 150 de de detergente hum e duas colheres de de enxofre um enxofre um enxofre ele não é bem saluro mas eu vou botar em 8 litros d'água hum se for uns 5 litros d'água você bota só uns 100 ml de cada 100 ml hum e uma colherzinha de de enxofre de enxofre é vai pulverizar ah vai pulverizar nas plantas nas folhas mesmo é essa fumagina ela aparece daqui quase perdi ela por causa da fumagina hum o enxofre é para repelir para não deixar o fogão vir hum ele serve como repelente entendi aí eu vou dar um banho nela mas depois a gente vamos fazer eu vou até mostrar como é que está quando eu for fazer e depois mostrar o resultado hum que querendo ou não tem essa parte pretinha né é é é porque aqui tem alguns mas está morto é porque tem muitos que eu botei só que eu botei duas vezes mas eu estou com medo que ele está querendo vir de novo hum mas aí tem uma parte aqui que ele 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 olha está morto sim é que é porque na verdade acharam aqui da poeira a prega junto sabe hum mas aí a gente tem que ter esse cuidado é aí eu estou botando botando água aqui dentro tirar o limão olha essas fodas de limpeza que eu tenho que fazer eu tenho que fazer o galho seco e essa chãozinha está verdinha então é que essas pequenas porque a gistara você não vai sair mas mas você quer a gistara a gistara ela vai fiando mais hum o açaí o açaí eu não tenho essa mas é da minha comida é alta né essas bananeiras aqui são altas é eu quero mudar eu quero achar uma a banana prata a prata original é para a banana ela é ela é a mesma que fica mais baixa essa aqui ela dobra muito quando pesa aí dobra bastante sobe muito aí você fica para a gente plantar ela junto com as outras plantas essa aqui é mais ruim de mexer e a a platanã que é mais baixa a banana bananeira mais baixa é melhor para você é aguentar com outras coisas ó a gente chama de açaí mas é aquela coisa esse aqui tem que estar na sombra nos três anos primeiro ano que a gente fez muito cuidado ele morre mesmo bateu no sol morre e a água muita água né muita água aqui não é muito não mas está vizinho tem bem uns sete ou seis né pois é lá tem uma duas três quatro e aí ele está fiando aqui ó pode fazer outras né acho que ele fia ó tá vendo a gente pode ele vai vendo torceira eu acredito que pega a peça virar por cima dela aí ela mostra que a banana já está boa né tá perto de 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 madurar eu estou tirando o negócio só quando com ela começa a amarela que eu estou tirando esse cabelo aqui é igual aquele lá bem vermelhinho doce né já está tendo algum taçadinho já está doce tendo uma planta dessa por cima ó esse pé de cacau tá achando ruim não tá já aquele dali já tem algumas coisas já tem umas ponteirinhas queimam ó ela seca foi desse aqui lá então eu mostrei foi no outro foi lá na frente ele seca algumas coisinhas quando ele bate o solvão batendo mesmo foi ali foi no diabacate ah é no diabacate aqui uma planta dessa aqui ó um oinho desse aqui ó é bem molinho esse oinho é bem molinho que bate o solvão em cima dele queima e como está a buriga está aqui por cima ó tá harmonizando tudo tá harmonizando tudo aqui a amora também é plantada essa amora só pra pra fazer a cobertura deles aqui olha como está verdinha ele tem que ficar no gotejador não é legal que ela... gotejador é pra... só mas aí eu vou ter que... aqui é o tomatezinho esse tomate ele carrega em uma proporção gigante olha aí ó é o tomate seriguela do Lucas Machado ele é um pouquinho maior do que o do cereja né mas eu acho que é... parece um tomate feliz e aí e aí e aí e aí e aí e aí toda semana quando ele está começando aí ele não linha demais aí eu peguei um dos brotos assim e botei aqui ó aqui tem um pé de lino aí eu botei o broto ó já virou um pé de... já está até botando tá vendo? não dá pra adiantar eu vou botar uma vara aqui que eu toleia ele e molhar direto é que é morte ó eu vou tirar assim eu vou saber a verdade mas enquanto vai ser mais duro que é acerto é bem lindo é que é mais velho esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau pessoal